Nós estamos no Rio do Meio, na cidade de Baie, para contar uma história muito emocionante e que está precisando muito da ajuda de você aí de casa. É a história de vida da Francisca e do seu filho, Rafael, que tem 13 anos. Gente, a Francisca, ela não é aqui de Baie, nem de João Pessoa. Ela é da cidade de São Mamede. Ela veio aqui para Baie para passar as festas de fim de ano com a filha dela, que mora aqui em Baie, com uma das filhas, que a Francisca tem seis filhos. Veio passar essas festas de fim de ano com a filha, mas ela veio também com um objetivo, que é buscar uma cadeira de rodas e uma cadeira de banho para o Rafael. O Rafael tem 13 anos e agora ele já está virando um hominho, então ele está ficando grande e ela não tem mais condições de lutar sozinha com ele. Francisca, antes você fazia tudo com ele, levando ele no braço. É verdade. Tudo no mundo, fazia tudo com ele, mas agora eu não posso mais, não dá mais para levar, porque ele pesa muito e já caiu uma queda com ele no batente lá de casa, quando fui levando para fazer para a Pia. Aí, correguei, caí com ele de joelho, mas não machucou, ele não machucou, só quem machucou foi eu. Chegou agora que não dá mais para você ter condições de carregar ele. Não tenho condições mais de carregar ele mais. Gente, vamos contar um pouquinho da história da Francisca, porque o apelo é para pedir uma cadeira de rodas, uma cadeira de banho, mas para você entender um pouquinho da luta da Francisca, certo? O Rafael tem essa deficiência desde que ele nasceu. Então, desde que ele nasceu, o pai, o marido da Francisca, abandonou ela com os seis filhos, e ela sozinha quem luta com esses filhos, desde então, há 13 anos que ela vive nessa luta. A filha dela mora aqui em Bahia, é casada, tem três netinhos da Francisca, e ela, você estava me dizendo que você ainda tem a ajuda dos seus outros filhos, né? Mas não dá para cuidar dos filhos e ainda sustentar a casa sozinha. Não, não dá não. Como é que você faz no dia a dia para poder se virar, Francisca? Rapaz, eu faço um biquinho aqui, um biquinho acolá, no juzinho mesmo, né? Que chama, tem um velhinho lá que mora perto de mim. Ajuda muito. Assim, quando faz alguma coisa lá em casa, ele manda a comida, o almoço, o meu filho, e vai se virando. No dia a dia, o Rafael, ele é sempre tranquilo assim, ele não te dá trabalho. É verdade, é só sempre tranquilo, não dá trabalho de jeitinho. Além da cadeira de rodas e da cadeira de banho, que vai ajudar muito a sua vida, o que você está precisando mais para dar uma vida melhor para o seu filho? Rapaz, eu estou precisando mais de lençol, né? Porque criança, assim, precisa mais de trocar de cama, né? Ou lençol da cama, assim, para não... E ele tem poucos panzinhos, lençolzinho, aí pronto. E precisando de mais coisas, fraldinha para ele. A fralda também. A fralda também. Ele consegue receber fralda, né? Pela prefeitura lá de São Paulo? Oito pacotes. Mas dá para se virar? Não, é assim, dá porque... Mas é muito... Ele gasta muito, né? Porque oito pacotes só não dá por mês. É. O Rafael, gente, ele toma medicamento. Está aqui, ó. Deixa eu pegar para mostrar a vocês. Esses medicamentos que o Rafael toma, eles são essenciais para a saúde dele, tá? É esse aqui, ó, que é um remedinho que ele tem que tomar todos os dias no fim da tarde, para ele conseguir dormir bem, dormir tranquilo. E esse aqui é um remedinho que ele toma para evitar a secreção e também para ele poder respirar bem. Só que a Francisca já estava me dizendo que esse remédio aqui, o governo fornece através da farmácia do município, mas às vezes ainda falta, né, Francisca? Ainda falta. E esse aqui, como você conseguiu? Esse aqui eu consegui ali com um carro, que foi... E deu para ele, deu, eu levei a receita lá, pedi a ajuda para a gente tirar o remédio e ele cuidou. Ele pegou a receita e mandou o menino aqui para lá. Então quer dizer, Francisca, que se o seu filho precisar, você não tem vergonha nenhuma de ir atrás? Não, não tenho vergonha, não. Então não. Então qualquer coisa para... Por ele, por ele eu faço qualquer coisa. Não, não tenho muita dúvida. Não, não tenho certeza. Tchau.